Chame! Ah, te suferiam, velho! Alô, camarote, um beijo pra você, desabençoe com o chão! O povo falou Que o nosso amor Era frágil, mas Não era capaz Mas são vingas Quem não quer nosso bem O nosso solteiro Eu me despeguei E aí? Eu enfrento todo Seu tio é você E a onda a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pra lá, pra cá, pra cá Pra lá Eu conselho Essa é pesada demais Eu e você Eu e você Eu e a onda a gente chegou Um abraço especial Meu coração Eu e você 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 Tá com tantas horas Eu e você Eu e você Eu e você Diz Eu e você 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 Eu e eu Eu e você Cinco da manhã, o dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O letrou de dreja, já fui o terceiro Já tá tô rodando, tô pra ladeira Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas eu menti nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Vai descendo, vai trabalhando na chuva, já manja, amor Certo, roubou Anca, dame, manda, amor Desce mais uma doce assim, ó Cinco da manhã, o dia amanhecendo Aqui no forró, tá tudo perfeito O letrou de dreja, já fui o terceiro Já tá tô rodando Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô no forró, roubando, mas eu menti nela Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Chama na pressão, véi Chame! O homem tá pagodeiro todo Saudade da minha morena Chorei Chorei, 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 chorei Aproveitar esse momento aqui e agradecer ao meu prefeito João Lucas Pelo carinho e pelo convite Meu parceiro estourado Vice Marquito Deputado estadual Domílio Godéa Lula da Fontes, meu deputado federal Ploque Produções E é isso aí E eu quero saber de uma coisa Cadê os cachaceiros presentes nessa noite aí, bom conselho A galera do fundão também com a mãozinha lá em cima Só quem tá bebendo nessa noite Joga o copo lá em cima, todo mundo E presta atenção que vocês vão falar comigo a partir desse momento, tá ok? Não importa se você tá bebendo uísque, água, vodka, cerveja Só joga a mão pra cima todo mundo e fala assim comigo, ó Eu nunca vi mudo falar Eu nunca vi cego enxergar Mas eu já vi muita mulher pequena Fazer homem grande chorar Eu quero ver esse bom conselho Meu pernambuco vai concordar com o feirinho assim, ó Quem manda na selva é o leão, na lagoa é o jacaré Quem manda no mundo é o homem Mas quem manda no homem Quem manda no homem Quem manda no homem Quem manda no homem Agora eu vou fazer a pergunta Os homens concordam com isso? Concordam? Tá meio amei, velho Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Joga a mão pra cima e diz Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tô tens cara Tô tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tô tens do que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Com o conselho Vem, vem Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Lembrando que a gente vai em direção Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tô tens cara E tem dias Que quase caímos Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Nós dois somos humanos Atenção Atenção, atenção Minha banda Vão com cheiro Pernambuco Camarote Todo mundo cantando assim Vem, vem Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Em qual direção? Em direção Em direção Em direção Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Seja como antes Uma dose dos caixacês Pesado de mais vida Hoje eu penso em você Nem quando eram Nossas mãos Tão próximas Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estariais aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós hoje já vivemos Não funcionou Porque foi eu quem não quis Não funcionou Porque foi eu quem não quis Joga a mão pra cima Os caixaceiros Já tá bebo nessa noite aí, ó Oh, com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade A gente se perdeu A gente se perdeu E não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Você e você e você e você e você Tudo o que nós hoje já vivemos Não funcionou Não funcionou Porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo entre tom O meu guarda-roupa tem sua gaveta Meu bem, ele já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Eu sou seu herói, matador de baratas Se você já tem a cópia da minha chave Eu sou seu herói, matador de baratas A mãozinha pra cima Eu aconchego e solte a voz Vem, vem Eu quero acordar do seu lado Eu quero acordar do seu lado Eu quero acordar do seu lado Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final Eu e você Estranho Você me beija, minha boca estranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Joga a mão pra cima, batendo na palma da mão Tchau 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 Coisa linda meu pé na boca Será que alguém explica a nossa relação? Tchau 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 A gente casa ou namora A gente fica ou em bola Porque eu mais quero que você me queira Por um momento pra vida inteira Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Desejei encontrar Com alguém como eu Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse Que pudesse Amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Eu vou pirar Eu vou pirar Eu vou pirar Eu vou pirar Deus abençoe meu irmão Amém 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 Não deixe de ser bela É não de sucesso Amém Chame Conselho Eu sou Lutando Contra essa vontade De elegar Diz Te dei seu nome, errou, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mantei embora pensando E aí? Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Se foi pra não mais voltar Não sei Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu não sei, não sei, não sei Quem é um louco entre nós? Valeu camarote, bom conselho, meu pé no vulco Obrigado meu Deus por essa noite Que a honra e a glória ser a da latim, meu pai Valeu galera, até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau gente Obrigado Valeu galera, tchau gente Tchau, tchau gente Tchau, tchau gente Tchau, tchau gente